Primeiro, a primeira previsão hoje, então, é sobre a Polônia. O que temos para a Polônia? Aqui me vem uma visão na cabeça. Polônia. Polônia. Vamos lá, sigando o que temos para a Polônia. Olha, gente, a Polônia. Eu vejo um homem. Este homem junta, presta bem atenção nessas previsões de hoje, tá? Na Polônia, um homem e uma mulher, como se eles estivessem fazendo alguma coisa errada, que envolve crianças. Tá? Polônia. Cigana me mostra Alemanha. Polônia, Polônia, Alemanha e algum outro país que eu não consigo identificar agora. Mas, presta atenção, gente. Uma outra mulher, tá? Bem espiritualizada. Nossa, quem será? Até eu fiquei curiosa. Bem espiritualizada. Vai descobrir uma falcatrua envolvendo crianças. Lembra que eu falei para vocês que esse ano iria ser o ano de descobertas, de sequestros de criança e de túneis e de crianças sem os membros inferiores e superiores? Então, vai ter um lugar onde eles vão achar crianças sem os membros. É uma coisa muito pesada de se falar, por isso que eu falo, se você tem ansiedade, não fica nesta live, porque eu vou revelar toda a verdade hoje. Porque não aguento mais segurar isso, tá? Então, quando eu fecho os olhos, eu tenho uma visão de uma criança, eu vou tentar explicar para vocês, tá? Uma criança dentro de uma caixa, sem os membros. E não é uma só, é muitas. Vai ser achado muitas. E vai ser um desespero só, tá? Então, essa é uma das, né, das previsões aí que me preocupa. Outra evidente falou isso já. Ai, eu tenho que ouvir isso em plena live. Nem eu vou comentar essa frase. Nem vou comentar essa frase. Então, vamos lá. Previsões de Brasil e do mundo. Previsões de Brasil e do mundo, cigana. Fale tudo o que tem para falar, não esconda nada. Previsões de Brasil e do mundo. Eu gosto de ler por pedaço. Ó, aqui me mostra a Rússia. Eu não sei porque que eu decorei. É assim, ó, o pessoal fala assim que tem vezes que eu não uso baralho, mas eu já decorei as cartas, né? Então, eu sei tudo na minha cabeça. Só que, para mim, a carta do urso representa a Rússia, tá? E o que é que eu vejo da Rússia? Vai ter uma, vamos dizer assim, uma, um bafafá, né? Uma confusão relacionado à Rússia. Um roubo que envolve dinheiro. Só que aí, eu não sei porquê. Porque aqui me mostra os militares, né? Tendo que agir de algum modo. Carta do cavaleiro. Eu represento aqui para mim como polícia ou como cavaleiro, né? Militar. É... A Rússia, então, vai estar envolvida aí numa grande polêmica. Só que o que me preocupa e que eu tô ficando bem preocupada é que eu vejo na minha evidência agora, que eu tive agora uma evidência, do Brasil. É... Do Brasil. Tentando fazer um acordo de paz com um determinado país. mas, gente, vocês lembram que há dois anos atrás o que que eu falei pra vocês? O que que ia acontecer? Uma falsa paz? Um acordo falso? Eu lembro que eu tirei e saiu o quê? Uma falsa... Meu Deus, como eu grito, gente? Eu tô apavorada com a minha guela. Uma falsa paz. Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, gente, vamos orar pelo nosso Brasil. Aqui vai ter um acordo que vai envolver muito dinheiro. Aqui me mostra um escândalo... Um escândalo... Eu não ia falar de política, mas aqui saiu... Um escândalo político. Uma... Um... Mais uma vez, na... Na Rússia, um atentado ao terrorismo. Literalmente. Então, tenhamos cuidado, tá, gente? Vamos ver no Nordeste agora. Nordeste. O pessoal tá colocando aí. Vamos lá. Previsões cigana. Nordeste. 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 O que temos para o Nordeste? Nordeste? No Nordeste, um segredo sendo descoberto. Hum... Ah, agora eu entendi, gente. O que é que quer dizer aqui? Como é que é o nome daquelas pessoas que estão em busca de ouro ou que trabalham nas minas ou nos canaviais? Eu não sei. Mas a sensação que eu tenho para o Nordeste aqui é que... Vai ser... Vamos dizer assim, ó. Deixa eu explicar, tá? Nordeste. Vai ser revelado como se fosse no Nordeste uma exploração, tá? De homens. Eu não sei se é do canavial, eu não sei se eles são garimpeiros ou mineradores, não sei explicar direito. Mas é um escândalo. Esse escândalo envolve um homem e também uma mulher mais velha. Por causa que aqui é a carta da raposa. Então mostra essa mulher mais velha virada para a aliança que ela tem com esse homem. Tá? Então... Eu não sei se ele... A sensação, assim, é de omissão de algo, tá? Mas as cartas me mostram que essa omissão vai ser descoberta. Como se eles estivessem escravizando os garimpeiros ou mineradores ou canavieiros. Não sei explicar, gente, porque eu não entendo dessas coisas. Eu estou interpretando a minha visão. E isso vai vir à tona. E esses trabalhadores, eles vão em busca dos seus direitos. E lógico que eles vão ser ressarcidos, tá? Então, toda injustiça que tu faz aqui, aqui mesmo tu paga. Mas é algo bem grande que vai virar notícia, tá? Então no Nordeste a previsão que eu tenho é esta. Se não for no Nordeste é na Redondeza, tá? Porque aqui me mostrou como perto ou ali, né? Então no Rio Grande do Sul, vamos às previsões para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, previsões para o Rio Grande do Sul, se ganha. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Lembra que eu sempre falo para vocês o seguinte, uma jovem, tá? Que está desaparecida há muito tempo. Ela vai ser encontrada, o corpo vai ser encontrado, tá? No Rio Grande do Sul. Trazendo grande sofrimento para a família, tá? Só que aí tem um detalhe. Por trás disso, por trás disso tudo, aqui no Rio Grande do Sul, dessa desaparecimento dessa mulher, vai ter uma outra mulher envolvida e é uma mulher jovem. Então isso também vai ser descoberto. Então aparece o corpo da jovem, tá? Aparece o corpo da jovem, é descoberto que lá pra frente tem um envolvimento com uma mulher e no Rio Grande do Sul também eu vejo que coisa estranha o que eu vi aqui agora. Eu vejo um incêndio, gente. Só que esse incêndio, não sei porquê que me saiu a carta da lua. Deus que me perdoe, então pode ser num prostíbulo. Pode ser num prostíbulo, né? A gente fala prostíbulo porque eu não sei que nome que eu daria numa casa noturna, tá? Um incêndio. Porque aqui me fala da lua. A lua fala da sensualidade. Então me mostra um incêndio, tá? Em uma casa noturna, né? Onde as pessoas se prostituem, né? Literalmente. Trazendo muita dificuldade. Tá? Muito sofrimento. Uma boate, mas não é boate, porque daí boate seria danceteria, eu digo uma coisa ali onde a pessoa... Casa noturna, tá? Tipo... Ai, gente, eu não sei se é um motel ou... Eu não sei, mas é... Tem lacívia envolvida. A sensação de... De... De lacívia, de... De obsessor, tá? Então vai ter esse incêndio nesse lugar. Cabaré. Vamos dizer cabaré, né? Alguma coisa assim. No Rio Grande do Sul também, tá? Vai ter uma descoberta muito boa de... Eu não sei. Aqui me representa, gente, algo relacionado à indústria. Mais oportunidade de trabalho da indústria. Mais oportunidade para jovens, tá? Os jovens, aqui me mostra com cada vez... Olha que legal essa previsão, tá? No Rio Grande do Sul vai sair uma pesquisa onde pessoas milionárias, tá? Jovens milionários estão ficando milionários antes dos 30 anos no Rio Grande do Sul. Então isso é muito bom, tá? Pelo esforço, é óbvio, né? No Rio Grande do Sul, a morte de um... De uma pessoa... De um homem... Aqui me mostra um homem, mas pode ser uma mulher com energia mais... Mais masculina, tá? Esta pessoa, ele é envolvido com... A profissão dele é... Ou é a justiça? Juiz, advogado, eu não sei dizer aqui a carta da torre, que vai ser encontrado morto como se fosse queima de arquivo. Isso é ruim, né, gente? Isso é muito ruim. Então, ou é um homem mesmo ou é uma mulher mais forte, tipo assim, ó, do signo de escorpião, uma coisa assim, mas vai ser encontrado e isso vai virar notícia, tá? Então, cuidado. e assim ficou pronto. Ó... Legenda Adriana Zanotto